Certa vez, assim que saiu o Inário, um amigo nosso que regia falou assim, vamos reunir um grupo tal para a gente ver como vai se tratar o ensaio. Nos reunimos. Só que ali calhou de reunir um grupo fantástico. Um grupo assim, que é fora da curva. Praticamente de músicos profissionais que são irmãos e tocando a igreja. O que aconteceu? Foram algumas pessoas regeram. As pessoas que regeram não tinham conhecimento profundo. Acontece, é normal. Pessoas que não estudaram em profundidade. Na frente desse grupo, elas não sabiam o que fazer. Porque tudo o que pedia estava perfeito. Não. Elas falavam... Mais uma vez. Mais uma vez. Por quê? Você não tinha nota para trabalhar e tempo para trabalhar. A primeira e a segunda dimensão estavam perfeitas. Você precisava ir para as outras dimensões. E aí nem sempre as pessoas sabem. Se você deter este conhecimento mais profundo, você realmente vai conseguir fazer um ensaio diferenciado. Tá bom? Por sobrinho. Tchau, tchau. Tchau.